Oi queridos, graça e paz. Mais um dia na presença do Senhor. Vou estar compartilhando com vocês a novela Gênesis. Já tentei fazer esse vídeo algumas vezes. Amados, eu creio que agora vai dar certo. Porque é só falar de um assunto polêmico que abre os olhos do povo. Vem a luta. Mas o Senhor é fiel. Ele vai dar graça, eu creio, no nome de Jesus. Peço desde já que aqueles que não são inscritos se inscrevam. Deixe seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais para que o canal alcance mais vidas. Então vamos, amados, direto ao ponto. Essa novela Gênesis é da rede Record de televisão, na qual o dono é o Edir Macedo. Sim, queridos. Muitas pessoas têm visto essa novela, eu creio, no Brasil e até no mundo, né? E eu creio que estamos vivendo realmente, amados, os últimos dias. Estamos vivendo dias de Noé. Estamos vivendo dias de apostasia, queridos. E devemos ter os olhos bem abertos e estar licençados em Cristo. Porque quem não estiver licençado em Cristo, facilmente será enganado. Eu não sou contra a novela. É um instrumento de evangelização. Mas o que é uma novela? Amém? O que é novela? Eu procurei o significado e vou estar compartilhando. Olha, novela, substantivo feminino, conto, pequeno romance, narração de aventuras. Sentido figurado, enredo, engano e mentira. Significado, queridos. Essa palavra é do dicionário, não é minha. Amém? Quando você procura o que é novela. E o que é a palavra de Deus, do qual estão narrando Gênesis? A palavra de Deus é a verdade, queridos. É um fato verídico. Amém? A palavra de Deus é vivida. Ela não é uma novela. Eu não sou contra quem assiste novelas. Eu assistia novelas. Tanto que eu era viciada em novelas. Amém? Eu lia livros, mas eu não tinha o discernimento do Espírito Santo. E, queridos, eu vou compartilhar com vocês uma palavra de 1 João, capítulo 4. E eu estou falando, amados, desse assunto porque eu não ia falar, mas é porque o Senhor realmente tocou no meu coração, ministrou em meu coração. E eu creio que vai ministrar no seu coração. Não estou pedindo para ninguém deixar de ver novela. Amém? Porque essa é uma obra individual que o Espírito Santo faz em cada um. E eu vi 10 minutos da novela Gênesis, amados, e suscitou a minha carne. Suscitou ira. Não que eu fique irada, não. Mas suscitou, quis suscitar espírito desse mundo. Amém? E a palavra nos diz para nos guardar, queridos, da concupiscência, dos olhos e da carne. E, infelizmente, amados, as novelas estão cheias disso. E o que é, amados, como é que eu posso falar? Romance, conto, é algo que existe dentro da novela. Porque a palavra de Deus, amados, é um fato verídico e aplicado, aplicável. A diferença é que na novela existe a licença poética. Então, o diretor, quem trabalha ali, os personagens que fazem o papel, no caso da novela, eles podem, com essa licença, acrescentar. Em Apocalipse 22, fala que há daquele que acrescenta algo na palavra de Deus. Então, queridos, dentro da novela existe isso. Então, pode acrescentar aquilo que está fora da Bíblia. Então, eles pegaram a Bíblia e estão acrescentando. É isso que eu entendi espiritualmente. Você deve ver a novela, mas você deve comparar. E quando eu vi, amados, eu não senti no espírito de ver e não senti que nada testificou com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é vivida. Não tem como a palavra de Deus ser uma novela. Então, vamos direto à palavra, que a palavra é a nossa regra de vida. Amém? O título é... Os falsos profetas, amados, não creiais em todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus vê em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vê em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito anticristo, do qual já ouvisteis que há de vi, eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os têm de vencido. Porque é maior o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são. Por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Amados, o Senhor me elevou em 1 João. Lê 1 João. Então, estamos na última hora. E na última hora é tempo de ficar ali cessado em Cristo. Para abalar baixar. Não em novelas, queridos. Não em filmes. Não em séries da Netflix. Não. É tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de ouvir. Perdoem, queridos. É tempo de ouvir a voz de Deus. E qual é o espírito, queridos, que vemos nessa novela? De onde provém o espírito? Quando você vai ouvir uma música? É uma música que provém do Espírito de Deus ou o Espírito do mundo? Porque Satanás, ele cantava no céu. E de onde vem o espírito? Hein? A novela. Quem é o dono da Record e de Macedo? Amados, aquele homem nega a Cristo. Procure vídeos dele no YouTube. Amém? E o espírito dele vem de Deus? Não. Todo aquele que nega a Deus não é de Deus. E ele nega a Deus no púlpito. Ele já falou, eu quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. E eu creio que está rendendo uma audiência essa novela. Então, amados, o Senhor exorta, tome cuidado com o espírito que você está ouvindo. E vindo, não vendo, mas ouvindo. O que você tem ouvido? O que você tem ouvido? Tem pastores que defendem ver essa novela. Podem ver, queridos. Mas, quando estamos com uma aliança firme em Jesus, o Espírito Santo, ele vai incomodar. Ele vai falar. Dez minutos, para mim, foi suficiente. Tem pessoas que ficam horas, dias, vento. Para mim, minutos foi suficiente para Deus ministrar no meu coração que eu não devo ver. Queridos, eu fui viciado em novelas há uns anos atrás. Eu não vejo televisão. É uma renúncia que Deus me pediu. Eu posso ver, mas não faz diferença. É como você perder vontade. Por exemplo, uma criança que está crescendo. Ela brinca. Ela tem as brincadeiras. Ela inventa brincadeiras. Ela brinca com os coleguinhas. Passa alguns anos na adolescência e na juventude ela não tem mais vontade. Ela segue outras coisas. É a mesma coisa que aconteceu comigo. E suscita a carne. Então, a palavra diz, cuidado com os falsos profetas. O dono da Record nega a Cristo. O Edir Macedo, ele nega a Cristo. E quando você, amados... Porque eu estou citando que é uma pessoa pública. E eu estou, amados, discernindo aqui o qual é o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Então, uma pessoa que nega a Cristo. Você não pode ouvir uma pessoa que nega a Cristo. No púlpito. Porque ele é o dono da Record. Amém? Então, você tem que entender de onde vem. Ah, Márcia, mas não tem nada a ver. Tem pessoas... Amados, a serpente enganou Eva com a maçã, com meia verdade. Tem pessoas que falam... Eu não defendo, amados. Pecado é pecado, novela é novela. E santidade é santidade. Amém? Ah, tem pessoas que falam... Pode até me chamar de radical, queridos. Mas é algo que o Espírito ministrou em mim. Ah, mas eu tenho que comparar. Eu leio a Bíblia. Ah, tem pessoas que não vão ler a Bíblia. Não, amados. A palavra de Deus. Deus fala assim... Aquele que quiser me conhecer, glorice nisso. Me entender. Amém? E conhece... Jeremias 9, 23, 24. E Deus fala assim... Buscar-me-eis e me achareis quando... Quando o quê? Tivés me buscado de todo o coração. De todo o entendimento. Aí você achará Deus, amados. Não é por homens. É no seu secreto. Amém? Então, amados. Eu chamo a atenção para isso. Né? Sobre essa novela. Não sou contra, mas eu pego a palavra e o Espírito Santo me mostra. Cuidado com os falsos profetas que têm se levantado nesses últimos dias. Fica na paz do Senhor. Se alguém aqui não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. A paz. Se alguém aqui não é inscrito, se mexe em paz. Obrigado.